Bem, certo? Hoje na Câmara Municipal de Terezinha, nós tivemos uma discussão muito ampla e eu quero parabenizar o presidente porque essas sessões presenciais, elas são muito importantes, principalmente num caso desse. Aqui, esse caso aqui, é um caso com uma mensagem número 013 de 2020, que o prefeito pede, certo? Aqui, 200 milhões de empréstimos e quer que nós aprovemos. Eu acho um absurdo, um descalado, um negócio desse, numa pandemia dessa, na qual o prefeito de Terezinha está colocando todo mundo no isolamento horizontal, os nossos empresários, os nossos funcionários, o nosso povo de Terezinha, no isolamento horizontal, na qual eu sou contra parcialmente, porque eu acho que nós teríamos estar liberando devagar pelo menos 30% da população, tá? Para que o pico dos 65% pelo menos chegue a 30, chegue a 40, certo? E vá gradualmente subindo para chegar no pico, para depois ter uma escala decrescente. Porém, mas a discussão não foi essa. A discussão principal é que 200 milhões de reais ele cita para saneamento básico. Ele fala em 200 milhões de reais para mobilidade urbana. Nós temos mais de 30 anos para o STB no governo. Nós temos 7 anos e 5 meses o prefeito de Terezinha. Isso aqui era para ter se discutido antes, mobilidade urbana. Requalificação habitacional, pegar 200 milhões de reais em falar em requalificação habitacional. Isso não é momento de falar em requalificação habitacional. Passou 30 anos para fazer isso, certo? Nós temos bairros que tem mais de 20 anos que tem mais de 20 anos que tem mais de 20 anos que tem mais